TITIZIO 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 E chega aqui pra brincar Vem pro ver, você vai gostar Ah, não vem a pimentar Quero obedecer até não cansar Você vai pular, pular, só vai ter uma regra Se a pega não dura, o sapato não te pega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Vem, vem, vem Mas sim, vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim, bem gostosinho Sim, vem cá, joga pra mim Para, vem cá, joga pra mim Então, sobe desse para, depois joga na minha cara Sobe desse para, depois joga na minha cara E vem Sobe desse para, sobe desse para, vai Sobe desse para, depois joga na minha cara E vem E aí E aí E aí E aí E aí